Dá pra avisar? Lança del Leran Pago Olha esse mordão aí Alguns momentos depois Lança del Leran Pago Oi! Olha só Tá avisando Eu vou cair! Vai Tchau Meu Deus Doze segundos depois Moço! Tu é cego! Tem como tu me prestar cem reais até semana que vem eu te pago Desgraça! Enquanto isso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos brincar Aguarde por favor Vem cá Vem cá Vai ter eu acho que a minha cara Ele lá Boa noite até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau